Nós estamos aqui na praia de Guaratuba e o nosso objetivo hoje é mostrar as dificuldades que o aeromodelista tem para iniciar nesse hobby e mostrar aqui também as nossas dificuldades aqui para conseguir local, para fazer voo. Nós estamos aqui, por exemplo, em Guaratuba, nós não temos um clube ou um local apropriado. Antes nós utilizávamos o espaço do campo da aviação, atualmente nós usamos aqui a praia para fazer um local deserto, que tem que ser deserto, para a gente tentar fazer os voos da gente. Nós estamos aqui com o Robson, que é praticante desse hobby, junto conosco aqui em Guaratuba e nós vamos falar sobre as dificuldades do voo, principalmente para quem está começando no aeromodelo. Robson, quais as dificuldades que você enfrentou e que está enfrentando para realizar os voos com o aeromodelo? No começo tudo é difícil, mas vai no modelo em especial que você não pode errar. E o iniciante erra. Você quebra diversas vezes. Eu quebrei já umas 20 vezes. Eu sou o rei do Araldite já. E quando você compra o equipamento, muitas vezes a pessoa que está te vendendo diz que é muito fácil você voar, que você vai comprar um equipamento leve, tosse, e a realidade não é assim. Você cai, você quebra, você não pode se apaixonar pelo primeiro aeromodelo que você compra. Tem que escolher muito bem o equipamento. Sempre a asa alta para quem está iniciando. Robson, você já caiu muitas vezes com o teu equipamento? Já, várias vezes. Muitas quantas? Bastante? Bastante. Eu no começo, no meu primeiro voo eu fiz tranquilo, mas foi sorte do iniciante. Aí daí para frente comecei a cair muitas vezes. Mas o grande barato mesmo da aeromodelida não é só você voar. Você voa 10, 15, 20 minutos. Mas depois, quando uma queda desce, você tem que arrumar o equipamento. Você não vai descartar. Tá. Você, na verdade, você acaba aprendendo, mesmo que você nunca lidou com o equipamento, você acaba aprendendo a montar, desmontar. Certo. Certo? Você aprende, você vai procurar ajuda. Muitas vezes quebra uma peça que você não entende muito bem no começo. Começa a adaptar com outras peças que você encontra no mercado. Às vezes você não está no próximo um centro que tem a peça para vender, não é isso? Isso. Meu primeiro aeromodelo eu comprei. Agora eu já estou montando meu aeromodelo. Estou fazendo e pronto. E é difícil a pessoa montar esse aeromodelo? Muito fácil. Muito fácil. Existe, lógico, você tem que seguir as leis da aerodinâmica. Isso. Então você tendo um modelo como base já ajuda a fazer isso, não é? Isso. O seu primeiro vai ser a grande escola. A partir disso daí você começa já a montar e vai cair, vai montar novamente, vai consertar. E é muito prazeroso. Muito prazeroso. E me digo, nessa atividade assim, o fato de montar e desmontar, isso também faz parte do hobby então? Então faz, lógico. A pessoa tem que gostar de fazer, de montar e desmontar, de ter que ter essa, vamos dizer, aprender a mexer com esses equipamentos. Isso, a grande terapia do aeromodelismo é justamente isso. Você voar, você quebra, arruma, passa horas ali, então vocês acabam esquecendo de tudo e realizando aquela sua atividade ali. Tá. A outra pergunta é a seguinte, com relação a locais pra utilização de voo, a gente sabe que existe uma legislação específica pra utilização de aeromodelo. Sim. E qual que é a tua dificuldade, principalmente aqui em Guaratuba? Aqui que nós tínhamos o aeroporto municipal, mas agora com a entrada da Escola Paralense de Aviação, não que eles queiram, mas é a MAC que proíbe você... Uma questão de segurança então, né? Uma questão de segurança. Hoje nós temos tanques de combustível na pista, uma série de coisas que não dá mais pra gente ficar. Então a gente usa o espaço da praia e tem que ser um lugar deserto como esse. Que não tenha circulação de pessoas, né? Não pode ter circulação, não pode ter imóveis perto, mas é um espaço bacana nosso. Então, aqui normalmente a gente tá utilizando, só pra explicar pra quem tá assistindo, é o local da praia de Guaratuba. Hoje, por exemplo, nós não podemos, vou mostrar pra vocês aqui, nós não podemos utilizar a praia porque ela tá... nós erramos aí, não olhamos a tábua de maré e ela tá alta. Mas normalmente esse espaço aqui está totalmente... a maré está baixa, existe uma faixa de areia muito boa. A gente expõe um pouco o equipamento assim na areia, na água salgada, porque sempre fica um pouco de umidade, mas é um local que dá pra gente aproveitar como utilização. E viemos... a gente sempre vem pelo período da manhã porque, como vocês estão vendo aqui, ó... vou focar bem aqui a imagem... não tem quase ninguém na praia. Então dá pra gente... é deserta, né? E a gente procura, se aparecer alguém, a gente procura parar com o equipamento, descer, aterrissar, porque é muito perigoso a utilização de um aeromodelo próximo de pessoas, né?